Um estudo que vai ser apresentado num evento da ONU identificou as cidades brasileiras que mais poluem o oceano com plástico. Uma das maiores invenções da humanidade se transformou num dos maiores pesadelos ambientais da atualidade. 150 milhões de toneladas de lixo plástico circulam hoje pelos oceanos. Se nada for feito, essa quantidade deverá dobrar até 2050. No Brasil, um estudo inédito mapeou pela primeira vez os caminhos percorridos pelo plástico quando descartado de forma inadequada até chegar ao mar. Pesquisadores do Instituto de Oceanografia da USP concluíram que um terço de todo o plástico consumido no país tem grande chance de parar no oceano. Isso corresponde a quase 3,5 milhões de toneladas de materiais por ano. De acordo com os cientistas, 67% desses plásticos chegam ao mar pelos rios. Cada um de nós brasileiros produz em média 16 quilos de lixo plástico por ano. De acordo com o estudo, isso vira um enorme problema nas cidades onde a destinação final do lixo não é adequada, onde não há coleta seletiva, onde não se promove o uso de materiais alternativos retornáveis em lugar do plástico descartável. O estudo identificou as cidades onde esse problema é mais preocupante. Duas da região norte, oito do nordeste, seis do sudeste e uma do sul. Nós analisamos o Brasil todo e nessa perspectiva a gente consegue ter conclusões bastante robustas em relação às regiões e aos municípios que mais contribuem para essa perda. E aí a gente tem, obviamente, a região costeira, pela proximidade, mas também temos regiões que acabam influenciando ou chegando no mar por conta das bacias hidrográficas. Com isso, a gente tem a possibilidade de priorizar e direcionar recursos e esforços, não só financeiros, para que essa situação se reveja. Com relação à sustentabilidade, as empresas estão sendo convocadas para fazerem agirem com relação aos seus impactos. Com relação às cidades em si, a gente já tem previsão de, ainda nesse ano, começar a trabalhar desde capacitação até remodelagem dos processos dessas cidades com relação à disposição dos lixos. O estudo será apresentado amanhã na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Lisboa. 175 países negociam um tratado internacional para combater o lixo plástico. A previsão é fechar um acordo no prazo máximo de dois anos. A previsão é fechar um acordo no prazo máximo de dois anos.